Olá, meus amigos e minhas amigas de Petrolândia. Eu sou Tereza Leitão, deputada estadual. Quero pedir a vocês muita atenção nessas eleições municipais. Votados nossos candidatos a prefeito, no caso de Petrolândia, o 13 de doutor João, mas também nossos vereadores e vereadoras. Peço o seu voto para uma mulher, uma mulher de fibra, uma mulher que tem serviços prestados, uma mulher que trabalha muito com projetos sociais, Slayne Menezes, número 13131. Slayne tem compromisso com a causa da educação, com a juventude, sobretudo, onde ela já tem experiência e que, de fato, tem feito um trabalho muito positivo para os jovens de Petrolândia. Imagine quando ela for vereadora, vai fazer muito mais. Não esqueça, Slayne Menezes, 13131.